Vamos lá, até lá, amanheceu, tudo bem Tudo certinho? Vamos embora? Tomando aquela cervejinha gelada aqui no Quital do Ito De boa Eu, meu parceiro Caldo Amigo, nosso acordeon Tamo junto Marcelano Zabumba Lúcio Dugai Alderbal E seu João, proprietário do Quital do Ito Daquele jeito, vambora! Ela pensou que ia me enganar Carinha minha santa, tratava de olhar Mas se deu mal, eu me for na rua Na escola que ela viu Eu prometo, tudo que eu viro A trabalhar, eu não sou teu pai Eu vou te guardar Amanheceu, pode ir embora Eu tenho um beijo esperando lá fora Foi um prazer, eu pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um beijo esperando lá fora Foi um prazer, eu pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti É a harmonia Com o bem difícil, ó lá no lado de Aracela Vamos pela academia Ela pensou que ia me enganar Carinha minha santa, tratava de olhar Mas se deu mal, eu me for na rua Na escola que ela viu Eu vou pro professor, tudo que eu viro Vai trabalhar, eu não sou teu pai Eu vou te guardar, eu vou te guardar Amanheceu, pode ir embora Já tem um beijo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um beijo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Vai para ir embora Vem cá, se der saudade Ele deseja, ajuda-me Reality, eu sempre me puxando Fala earlier, eu ligo pra ti Não 없는 bolão Amanheceu, pode ir embora Sede Lopes, tá ouvindo ali Olha aqui, dá pra ver de longe E tem maquilhão, tá apoderação Não se encontram, não leva a cantora Chega, é igual de chapéu Vem pra cá Sai de mel, tá com tão chamada Tá com jeito errado, tá com jeito errado Contaram bebê e ele tava no seu lado A mulher era vida, tá aqui não tá Vai não partilhar, vai não partilhar Vem pra queiro, corre dentro da pista É seu cabalaração Quando chega na paz, cara, é um vapor no chão Assim é batejada, assim é meu sertão Vem pra queiro, corre dentro da pista É seu cabalaração Quando chega na paz, cara, é um vapor no chão Assim é batejada, assim é meu sertão Vem pra queiro, corre dentro da pista 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 É seu cabalaração Quando chega na paz, cara, é um vapor no chão Assim é batejada, assim é meu sertão Vem pra queiro, corre dentro da pista Vem pra queiro, corre dentro da pista É zero boi E quando sou a voz de jadei, a galera tá me olhada E eu aqui em você É quase nada, jadei, ainda não tem nada Não a pensar de eu morrer Eu até já dei cantando em paz, de puta me olharada Por curtir o amor Por sudo, né? Vem pra queiro, corre dentro da pista Vem pra queiro, corre dentro da pista É zero boy A joelha não dá côco, queiro não dá animal Eu sei que você não dá não Bativo sem cavalo, queira culpa ao appetite Eu sei você não dá não A joelha não dá côco, queira culpa lembra Eu sei que você não dá não Bativo sem cavalo, queira culpa ao appetite Eu sei que você não dá não Valeu, galera do Facebook Valeu, boi Tá bonito